Gente, eu vou mostrar outro meu galo, que é o Jorginho, ele se chama Jorginho, vou mostrar ele, ele é bem maior do que o Branquinho, só falando, que ele é grandão, ok, o Branquinho é mais pequeno do que ele, mas se eu mostrar, gente, vocês vão ficar, como se diz, doidos, tô brincando, eles vão ficar, sei lá, é meio, meio, é, olha o tamanho do rabinho dele, ó, é galinho bonito de sertão, pois, vou mostrar outro galo pra vocês, peraí, não esqueci, não, o outro vídeo eu tava fazendo, desse branquinho meu, vou mostrar meu outro galo, aqui o outro galo, ó, gente, ó, o menino, ó, o tamanho do bicho, todo mundo quando vem aqui, eles falam que é índio gigante, mas não é não, gente, é porque deu mistura com galinha grande e tal, aí ele ficou grande assim, aí, ele era do tamanho do cabelo, ele nem expora ainda, mas é porque ele é novo ainda, né, gente, e aí, ó, gente, 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 ó,